O principal objetivo da reunião foi para tratar sobre a possibilidade do Tribunal de Justiça enviar para apreciação dos deputados estaduais um projeto de reajuste nas custas processuais. A presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, Ana Lúcia Aguiar, procurou o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, para pedir que o assunto seja amplamente discutido. Esse projeto foi entregue aqui à casa, está com o presidente da Assembleia e a OAB veio solicitar ao presidente, a essa casa, para que possa conhecer o projeto, possa contribuir, analisar, contribuir, para que seja o melhor, tanto para os jurisdicionados, para a advocacia, para o próprio tribunal, entendeu? Que esse é um projeto que ele é de interesse não só da advocacia como um todo, mas também de toda a sociedade. A presidente em exercício falou também que tem dialogado com o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, Edson Ulisses de Melo. Já estamos também em diálogo com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Edson Ulisses, que é oriundo da advocacia, é um presidente que é muito também preocupado e comprometido com o melhor, os anseios da sociedade, dos jurisdicionados, é um defensor dos direitos sociais, dos direitos humanos. E a OAB também está dialogando com o presidente do Tribunal de Justiça, como disse aqui, como forma de interação, de contribuição e de que seja o melhor para todos.